Já nos alertava a palavra de Deus nos provérbios de Salomão. Quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. O Brasil tem sido um país privilegiado em ter no seu governo representantes que honram a palavra de Deus e colocam Deus acima de tudo e todos. Além de termos um presidente engajado com os princípios cristãos, temos uma primeira-dama fervorosamente evangélica cristã que tem travado uma verdadeira luta espiritual contra as hostes da maldade que pairam sobre o território brasileiro. O presidente Bolsonaro e a nossa querida irmã Michele Bolsonaro estiveram, esse final de semana que passou, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E Michele Bolsonaro revelou algo que eu já tinha falado aqui no canal em vídeos anteriores, que o governo do Brasil e a nossa população vem de uma luta travada há anos. E Michele Bolsonaro revelou tudo sem ter medo, tomada pela valentia de Deus. Esse vídeo é muito importante, por isso eu peço que vocês fiquem até o final, porque o que eu vou falar aqui hoje é uma alerta fortíssima para a sua vida espiritual. Eu volto logo após a vinheta. Graça e paz de Deus, por Cristo Jesus, estejo com todos vocês. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos aqui no canal e a minha gratidão e carinho e amor aos mais antigos que estão aqui há mais tempo. Eu quero pedir que, por favor, todos vocês continuem ajudando o meu canal a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba o aviso aí no seu celular. E me sigam no meu Instagram, lá eu estou produzindo um conteúdo exclusivo. Eu tenho certeza que vale a pena vocês irem lá dar uma conferida. O crente, o cristão, ele foi chamado para se posicionar em favor do Evangelho. Não para ser manipulado de uma forma que ele tenha que passar por cima de princípios de fé moral e dignidade cristã. Afinal, tem muitos cristãos aí negando a sua fé para serem queridinhos do mundo. Já Michele Bolsonaro, ela tem se posicionado de uma forma ousada e destemida a favor do governo de Deus sobre essa nação, na pessoa do seu esposo, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Michele ora, chora, fala em línguas, em público, faz vigília em frente ao Palácio do Planalto, faz cultos dentro do Palácio do Governo e tem gente que chama Michele de lobista. Para quem não sabe, o lobista é a pessoa que manipula as negociações nas instâncias dos poderes da esfera pública ou política para benefício próprio ou ainda para prejudicar os adversários. Mas essa é uma acusação infundada contra a nossa primeira-dama. Porque quem faz lobby político, essa pessoa, ela é duas caras. Ela é em frente a um público, ela é uma coisa, em frente a outro público, ela é outra coisa. Como, por exemplo, o Lula. Uma hora ele está nos terreiros de Macumba, outra hora ele está nas igrejas evangélicas. Michele é a mesma, autêntica, em todos os lugares, em todos os momentos. E isso tem incomodado a oposição. Oposição essa, que na sua maioria é composta de pessoas com viés ideológico totalmente contrário aos do presidente Bolsonaro e dos 85% de cristãos brasileiros. O posicionamento da primeira-dama tem se destacado como mulher, como brasileira e, acima de tudo, como uma serva de Deus, que ela declara que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Como já foi mencionado aqui nesse vídeo, Michele, ela é ousada, valente e fez uma declaração que, para mim, não é novidade. Para não ficar em minhas palavras, eu vou colocar aqui na íntegra as revelações arrepiantes de Michele Bolsonaro sobre o que acontecia nos bastidores do Palácio do Planalto, em Brasília. É um momento muito bom quando a gente está reunido com os nossos irmãos em Cristo Jesus e saber que a nossa esperança está nele. É um momento muito difícil, irmãos, não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. E as promessas do Senhor, André, irão se cumprir na nossa nação. Mas a cada dia o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado direcionamento, tem levantado homens e mulheres para nos ajudar a interceder, a orar pela nossa nação. A nossa nação é uma nação rica, a nossa nação é uma nação próspera. Ela só foi mal administrada. Quem somos nós? Um deputado, uma dona de casa, mas o Senhor viu graça em nós. E nós estamos aqui só pela obediência do Senhor. Não queremos, queridos, nenhum projeto de poder. Até porque é uma renúncia estar do outro lado. Nós pagamos um alto preço. E às vezes, até com a vida, como tentaram tirar a vida do meu marido em 2018. Mas nós estamos fortes. Porque o Senhor é por nós. E nós vamos declarar, a cada dia, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação tão amada, tão querida, ela é do Senhor Jesus. Podem me chamar de fanática. Podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando o nosso Deus. Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Ezeneste Rodrigues. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios. Cozinha consagrada a demônios. Planalto consagrado a demônios. E hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo, e falo pra ele. Quando eu entro na sala dele e olho pra aquela cadeira. Eu falo, essa cadeira é do presidente maior. É o rei que governa essa nação. Irmãos, é muito bom estar aqui. Tenho 50%, meu sangue, 50% é mineiro, 50% é cearense. Por isso que deu tudo isso. Mas muito obrigada pela presença dos meus... Glória seja dada a Deus pela vida do presidente, pela vida da primeira dama, que declara Jesus como Senhor do Brasil. Bendito seja Deus que permitiu um presidente e uma primeira dama que ora ao Criador e reprende essas castas malignas que estão naquele lugar. Porque eu já disse aqui em vídeos aqui no meu canal anteriormente, que quem consagrou Brasília, todo aquele lugar ao capiroto, foi o Fernando Collor. E não venho dizer que Michele Bolsonaro está louca, porque ela não está. Tem uma entrevista da ex-primeira dama e ex-mulher do Fernando Collor, a Rosane Malta. Ela conta toda essa história bizarra e cabulosa desses rituais de magia negra que rolava lá em Brasília. Veja aí. Rosane, vamos falar um pouquinho de um ponto do seu livro que todo mundo comenta, que é a história da magia negra. É verdade que na casa da Dinda começou-se a fazer magia negra quando o Silvio Santos se declarou, anunciou a candidatura dele, apesar de ter dito para o Fernando que não ia ser candidato para a presidência. Você está aqui no seu livro, não está? É verdade. Hoje não, é um passado. Como é que eram esses rituais? Sempre houve, desde quando eu me casei com o Fernando, desde o início. E eram no começo trabalhos, coisas leves, e depois eram trabalhos com animais, que algumas vezes eu realmente participava, só que eu não gostava de ver. E aí eu comecei a não assistir. Mas eu não posso dizer, não posso omitir que fez parte da minha vida. Eu não posso. E aí, outro ritual de magia negra. Aí houve vários rituais, ela fez vários trabalhos. Agora, Rosane, Rosane, tinha, envolvia nesses rituais, amuletos que eram colocados na boca de difuntos recém-enterrados? Exatamente. Ele fazia... Alguém no cemitério desenterrava? Eu não fazia isso, não. Nem ele. Quem fazia era a mãe de santo. Mas sempre acontecia. E eu acredito até hoje. Ouvia búfalo, bode, galinha... Búfalo, bode, galinha, macaco, tudo o que você possa imaginar. E aí, isso também acontecia na casa da Dinda? Não, na casa da Dinda era sempre com coisas mais leves. Os trabalhos mais pesados eram feitos em lugares isolados. Até porque, para não ter transtorno, né? E aí você criou... Tinha afeto também, não é? Isso eu não sabia. Feto? Isso eu só vim descobrir, Amaury, quando eu já estava separada do Fernando. Eu não sabia. E ela esteve na minha casa, porque hoje ela não é mais mãe de santo. A Cecília. A Cecília. Hoje ela é evangélica. E ela é pastor. Tá vendo? Podem ter a certeza que quando Michele pisou no Planalto, ela sentiu o peso da batalha espiritual que ela estava entrando naquele lugar. E ela não está lá de brincadeira, não. O Collor começou toda essa consagração das trevas. E Lula deu continuidade, porque não é normal o que eles fizeram por 16 anos nesse Brasil. O tamanho da degradação moral do país. O tamanho da corrupção instalada do governo. Os governos anteriores consagraram o Brasil ao calça curta. E hoje nós temos um presidente que declara que o Brasil é de Deus e é do Senhor Jesus. Isso deveria ser motivo de louvor e júbilo. E antes de qualquer crítica que você venha fazer nos comentários abaixo contra o presidente e a primeira dama, eu sei que Bolsonaro não é perfeito. Mas existem valores defendidos por ele que são os meus valores. E também deveria ser os valores de todos vocês cristãos. E não venham criticar Michele Bolsonaro por ela falar de Jesus em público, porque ela usa a oportunidade que ela tem para falar de Jesus. E às vezes muitos têm essa oportunidade de falar, de se expressar sobre a fé, ou se posicionar como cristãos, e têm vergonha. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desses rituais que eram feitos em Brasília. Você acredita que agora o Brasil está no rumo certo? Está nas mãos de Deus? O Brasil está nas mãos do Senhor Jesus? Deixe a sua opinião aqui abaixo. E ajude esse canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like, é de graça. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando a todos um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.